E aí, pessoas! Eu sou o Edu. Eu sou a Mai. Você está no canal 3Dus, mas no vídeo de hoje a gente está um pouquinho diferente. A gente vai jogar um jogo sobre Desbravadores. Desbravadores é uma espécie de escotismo e tal, só que ele é envolvido com a Igreja Adventista do sétimo dia. E o jogo de hoje é o jogo... Excelência! Onde a gente tem ali os conselheiros que vão montar as suas unidades do Clube Desbravadores e dentro dessa unidade eles têm que desenvolver especialidades, classes e é bem legal. Cada especialidade que você vai colocando nos seus Desbravadores, seus meninos e meninas, vai te gerar pontos de vitória no final do jogo. Bora então ver como é que se joga? Como é que se joga não! Ver uma partida, um duelo aqui de casal de excelência! Pode ser pra mim, gente! Começou, né? Procurando o melhor lugar pra você adquirir o seu jogo novo? Você tá precisando de acessórios pra deixar as suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos! Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão! Oi minha gente, eu sou a Mari e eu sou atualmente diretora associada do Clube Sementes de Girassol de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu sou desbravadora há muito tempo, desde os meus 12 anos, então já faz um tempo. Mas hoje eu serei conselheira da minha unidade e vou estar começando o jogo com a minha capitã, Mari. Tá, 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 deu, deu. Falou demais. Vai! E aí pessoas, eu sou o Edu, sou desbravador desde os 8 anos, então fazem pouquinhos anos, né? Bom, eu já participei de vários clubes e hoje a gente faz parte dos clubes Sementes de Girassol. E a gente vai aqui jogar a excelência, né? E a minha estratégia hoje é fazer uma unidade imensa, que quanto mais gente, melhor. Só chegar, meu povo! Só chegar! Ok pessoas, estamos aqui com a mesa montada, a preparação já tá feita, a gente não vai explicar como é que funciona o jogo, a gente só vai jogar. O vídeo de regras é outro vídeo. O que a gente vai jogar? Excelência! Excelência! Muito excelente! Excelente introdução! Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é escolher aqui o nosso capitão ou o capitã. Lembrando que eles são frente e verso, tá? Então, tanto menino quanto menina, qualquer cor aqui, não tem problema. Como eu tô de roxinho, hoje eu vou escolher o capitão roxinho. Não vou ser o Edu dessa vez. Olha só! Eu não, eu seria Mari. Ok! Porque ela é maravilhosa, eu adoro ser capitã aqui, minha gente. É maravilhosa! Bora, capitã Mai! Vamos lá! Então, ela vai vir pra minha unidade. Os outros capitães a gente não vai usar, eles vão voltar pra caixa do jogo, a gente vai deixar de ladinho, porque a caixa tá servindo de enfeite. Vocês podem deixar as classes, assim, organizadas, né, meu gente? Deus de amigo até guia. Na ordem, né? Exatamente. Cada pessoa que fizer três especialidades com aquelas cores, pode obter a classe. Vai ganhar imediatamente uma classe. Como é que ganha mesmo? Só lembrando. Como é que ganha? Não, como é que ganha não. Como é que termina o jogo? Ganha com mais ponto. Quando termina o jogo? Pra dois jogadores, termina de duas formas. Na verdade, sempre termina de duas formas, né? Ou a gente completa uma segunda classe, mesmo jogador completa a segunda classe. Ou, pra dois jogadores, quando acaba o baralho uma vez. Se tem mais jogadores... É, entre dois e três jogadores, acaba uma vez. Entre quatro e cinco, tem que acabar duas vezes. Beleza. Então, dá aqui, ó, cinco cartas pra cada um. Quatro, cinco. Vê se tá certinho aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Show. Muito bem. E aí, ó, pra preparação aqui, a gente tem aqui as três cartinhas de trunfo, certo? Pode ser que você já tenha mais alguma cartinha promocional. No jogo, a gente só usa três. Então, você dá uma selecionada aí. Dá uma organizada aí. Pode ser por sorteio, tá? O que a gente vai fazer? Vai dividir aqui, ó, o baralho em quatro. E vai botar as cartinhas aqui em cima. Aí, aquele que não tem, vai ser o topo. Certo? Ok. Vou deixar aqui. E agora, a gente tá pronto pra começar. A Maia é a primeira jogadora. E vocês podem, mais ou menos, dar uma olhada na nossa mãozinha aí. E a gente tenta não mostrar pro outro, tá? Então, quem começa é a Maia, que é o primeiro jogador. A gente tem as cartinhas só pra lembrar disso. Que bem, eu vou começar comprando uma carta. Não tem mais nada pra fazer, não? Não. Só comprar? Sim. Tá bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo a ação do meu capitão. Que é botar uma carta roxa no fundo do baralho e comprar duas do topo. Eu vou fazer isso com uma carta coringa. Que ela vale como qualquer cor, inclusive, pra isso. Certo? Então, eu vou botar lá no fundo pra comprar duas do topo. Eu também vou fazer a habilidade da minha capitã, que é colocar uma carta amarela embaixo. E comprar duas do topo. Muito bem. Eu vou fazer a ação, cartinha de ação de fazer amigos. Convide um desbravador para a sua unidade de graça. Da sua mão pra sua unidade, né? Então, eu vou jogar aqui. Quem vai fazer parte da minha unidade vai ser o Felipe. Só porque sim. Eu vou baixar o Enoch, que é um instrutor. Ah, lá vai. Começou. E eu vou baixar ele pagando essa cartinha aqui, que é uma carta qualquer, né? E agora, as minhas especialidades amarelas valem apenas, custam, né? Apenas uma qualquer. Muito bem. Eu vou comprar esse jogo aqui, que eu gosto. Eu vou fazer a habilidade da minha capitã novamente. Colocar uma amarela embaixo. E comprar duas do topo. Muito bem. Eu vou convidar aqui o Diogo, o capitão. Não, eu sei o capitão, não. Eu sei o desbravador para a minha unidade, pagando uma cartinha amarela. Show. Comprei uma carta. Comprei uma carta. Não era o que eu precisava. Mas tudo bem, segue o bairro. Comprei uma carta. Acho que você está me imitando. Comprei uma carta. Deixa eu pensar. Eu vou baixar outra instrutora, porque eu adoro ter instrutores na minha unidade. Ok. Então, eu vou deixar o instrutor aqui do ladinho, ó. Porque ele não faz a especialidade. Só quem faz são os... Também. Ele ensina, né? É, ele ensina. Então, eu vou baixar ela pagando uma carta qualquer, que será o Fábio. Ok. Eu acho que eu quero o Fábio. Gosto. Gosto. Vou ter um monte de desbravador na minha unidade. A gente não faz nada. A gente é só um grupo de amigos que vai jogar futebol. Vou comprar a Laura. Tá. Eu vou... Lembrando que para comprar pode ser do descarte ou aqui do paralho, né? Exato. Mas algumas cartas, elas têm essa tarjinha laranja aqui que não deixa ela ser comprada do descarte. Se ela estiver no topo da pilha, certo? Isso aqui é só para a ação de comprar uma carta. Alguns efeitos que vão te dizer, compre do descarte, aí você pode. Tá. Muito bem. Lembrando que o máximo de cartas na mão são... Doze cartas. Beleza. Eu vou fazer... Eu queria esse aqui, mas eu vou fazer a ação do meu capitão, que é de botar uma carta roxa no fundo para comprar duas do topo. Comprei. Ainda não é o que eu queria. O que que tá vendo? Não, não, não. Pode ficar me olhando assim. Eu vou colocar uma carta amarela no fundo do baralho e vou pegar as duas do topo. Quer uma ajuda aí? Que difícil isso aqui. Aham. Olha o que temos aqui, minha gente. Uma carta de trunfo. Campuri. Sabia que vinha um trunfo. Trunfos sempre são bons. Comprem eles. E aí nós temos aqui o seguinte, ó. O jogador da vez, que no caso sou eu, pode comprar duas cartas do fundo do baralho. É isso? É isso aí. Então lá do fundo eu vou pegar duas para mim. Ok. Vem, especialidade amarela. Amo você. Compare as cartas de todos os jogadores. Ganha essa carta quem possuir ícones diferentes. O que que são os ícones? Essas aqui, ó. Essas aqui, ó. Essas aqui, ó. Essas pessoinhas. Exatamente. Na mão. Na mão. Na mão, na mão. Na mão. Então, eu tenho só três ícones diferentes, porque eles se repetem. Eu só tenho uma. Só um? Uhum. Ah, levei, levei. É. Dessa vez eu dei sorte, né? Porque eu não fazia ideia de que eu ia ter mais coisa no que ela. Vou deixar aqui do meu ladinho. E ele já garante dois pontos no final do jogo. Isso aí. Ah, o tiro saiu pela colatra. 28, 29, 29 cartas. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar o Cássio pra uma unidade. Só os homens, só os guris. É o gordo. Pagando uma carta da cor azul. Vai ter que deixar lá, ó. Que tá avançando. Que tá avançando. Fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma segunda fila aqui, porque a unidade é muito grande. Uhum. Tá? Sua vez. Sou eu. Sou eu. Eu sou um bom conselheiro. Os guris querem estar tudo aqui comigo. Ai, minha gente. Que indecisão. Eu vou... Ai, eu vou comprar uma carta. Não, vou pegar a Aline aqui. Tá bom. Eu vou comprar uma cartinha aqui. Tá. Ai, gente. É muita coisa, meu povo. Eu vou comprar uma carta. Tá. Eu vou fazer uma especialidade de primeiros socorros. Pagando uma cartinha verde e uma cartinha qualquer. Certo? Ah, eu tô meio atrasado aqui, né? Meu povo. Isso aqui, ó. Uma especialidade. Vamos botar aqui no capitão. Vou deixar aqui. Botar aqui no capitão. Tá? Isso aqui já me garante o seguinte. No final do jogo, dois pontos pra cada pessoa verde na minha unidade. Que não tem nenhuma no momento. Mas, vamos ver. Tá. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu vou baixar a Aline. Será que eu posso pôr aqui? Dá, né? Dá e dá. Aparece. Vou colocar a Aline pagando uma carta qualquer. Vou pegar essa aqui. Então, a gente mudou um pouco a configuração das coisas aqui. A pilha de compras, o baralho de compras tá aqui. O descarte tá aqui de ladinho pra não confundir. Pra gente ter mais espaço aqui nas nossas unidades. Tá bem? Eu posso até trazer mais pra cá qualquer coisa. Né? Fica mais tranquilo. Mais legal. Uma fila só parece mais legal. Então, eu vou botar o meu mais pra cá. Muito bem. Então, tudo desalinhado esse clube aí, hein? Vá. Sou eu? Sim. Eu vou comprar uma carta. Eu vou fazer uma especialidade, que será essa aqui, ó. Dramatização cristã. Como eu tenho a estrutura roxa, então eu pago somente uma carta qualquer. Exatamente. Vou pagar essa carta aqui. Ok. Ok. Quem vai fazer será a Aline. Ok. Eu vou comprar essa cartinha aqui, né? É boa, né? É boa. Vamos ver. Vou fazer uma outra especialidade. Vou fazer essa especialidade amarela. E eu também, gente, tenho o instrutor Enoque. Ou seja, as minhas especialidades amarela custam apenas uma carta qualquer. Essa unidade é um sucesso. É um sucesso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou gastar uma cartinha qualquer. Qualquer. E a Aline também vai fazer esse aqui. É a secretária da unidade. É. Olha só. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer código morse. Tá? Com essa aqui que vale como duas cartas. Então, eu teria que pagar uma carta amarela e uma qualquer. Eu tô pagando aqui duas amarelas. Né? Com muita criatividade. Fiz aqui código morse. Já tenho duas. E aqui vai me dar dois pontinhos no final do jogo. Por lanterna na minha unidade. Por acaso, eu tenho uma lanterna. Show. Vou comprar uma... Compre uma carta. Deixa eu comprar essa aqui, ó. Debaixo. Essa aqui no descarte. Eu comprei aqui do topo. Eu vou comprar também do topo. Eu vou comprar aqui do topo. Isso! Muito bem. Eu vou fazer essa especialidade aqui. Não. Que é pagando duas verdes. Mas olha só minha gente. Eu tenho essa aqui. Não acredito. Que vale como duas cartas verdes. Aqui. Então, eu vou baixar com essa aqui. E agora eu posso fazer uma classe. Eu tenho três cores aqui. Vamos ver. Eu vou fazer excursionista. Ok. Excursionista que precisa de uma roxa, uma azul e uma outra qualquer. Ok. Aí a gente deixa aqui em cima. Ó. Porque fica visível a pontuação ali. As estrelinhas, né? A classe me dá dois pontos no final. Ok. Show. Eu vou... E lá você foi a primeira classe. E aquela lá não adianta mais. Eu vou botar uma carta roxa no fundo do baralho. Vou botar uma carta roxa no fundo do baralho. Deixa eu ver se eu consigo botar um fundo do baralho aqui. Pra comprar duas. Né? Poderzinho do meu capitão. Eu também vou fazer isso. Uma carta amarela. Minha capitã. Deixa eu fazer isso, né? Coloco embaixo do baralho e compro as duas do topo. Uhum. Eu vou convidar pra minha unidade o João. O Joãozinho aqui. Pagando uma carta roxa. Tá aqui. Show, 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 show. Uhum. Eu vou baixar o GCE. Gente, eu adoro instrutores, né? Vocês perceberam isso. GCE, você está sendo convocado. Vem pra minha unidade. Assim, ó. A sua unidade mais tem liderança. Verdade. Caraca, mas só tem... Só tem instrutor nessa unidade aí? Quase não tem desbravador? Olha só. Uhum. E eu preciso pagar uma... Qualquer. Vou pagar essa aqui. Ok. Ok. Eu vou só comprar uma cartinha aqui. Tá bem. Eu também vou só comprar uma cartinha. Eu vou... É boa essa. Hum... Comprar uma cartinha. Vou comprar uma cartinha. Ih, tá feia a coisa aqui, tia. Eu vou convidar aqui uma instrutora pra minha unidade. Finalmente vou ter uma instrutora aqui na minha unidade. A Debs. A Débora. Pagando uma carta qualquer. Pagando uma carta qualquer. E a cartinha que eu vou pagar vai ser aqui o Pedro. Cara, eu só tenho desbravador na minha mão. Tudo bem que eu queria fazer uma unidade grande e tal. Mas assim, já é demais. Eu tenho que fazer classe, especialidade. Clube sem especialidade não é clube. Vou querer o Pedro. Que é amarelo, né? Ai, eu comi mosca agora. Vai. Nem é por isso, na verdade. Vou comprar também. Uh! Não me diga isso. Tomara que ele não veja a carta. Ele trunfa ali. Vai. Eu vou comprar aqui. Vou botar aqui a Sara na minha unidade. Pagando uma cartinha verde. Olhem o que ele não prestou atenção, minha gente. Eu vi que tu nem olhou. Ah, não. Eu vi que tu não enxerga. Eu não vi que era o Campuri que tava ali. É branco. Vou abrir esse Campuri, obviamente. É encontro marcado. Diz assim. Jogador da vez, você pode convidar um desbravador de graça. Poxa vida. Eu acabei de fazer isso, cara. Eu vou baixar a Laura. Posso colocá-la aqui? Dá pra ver, né? Pode, pode. E ganha quem possuir mais desbravadores na sua unidade. Contando instrutores, né? Contando tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete. Ah! Tá bom. Tudo fazia parte dos meus planos. Afinal, eu fiquei com uma cartinha de trunfo. Dois pontinhos para mim. Fica mais dois pontos. Bah, tá brava a coisa, hein? Na verdade, eu fiz de propósito. Tá brava a coisa. Comprei. Muito bem. Eu vou fazer uma especialidade amarela que o Enoch tem ali, ó. É essa que eu quero fazer. É, vou fazer. Vou fazer essa aqui, sim. Será que eu quero fazer essa? Que indecisão! Ah, eu vou fazer. E como eu pago uma carta só, eu vou pagar o Pedro. Ok. Eu vou fazer a especialidade de sementes, tá? Que eu preciso pagar aqui uma cartinha vermelha e mais uma qualquer. Então, estão aqui as duas cartinhas. Uma vermelha e uma qualquer, tá? E eu também, como eu tenho aqui, ó, com três especialidades, eu consigo fazer uma classe. Fazer uma classezinha aqui também, né? A gente também, também que estuda o perrengue, o batente, toda hora, né? A gente também merece. Eu posso fazer tanto a combinação de vermelho e amarelo, quanto eu posso fazer a combinação de pioneiro, que são duas iguais e mais uma, porque eu tenho duas iguais, certo? Vou fazer isso, hum... A Mayla tem amarelo. Eu vou fazer de pioneiro mesmo. Não tem problema, eu não vou tentar bloquear nada, até porque talvez não consiga. É isso aí, ó, sobraram aqui essas quatro. Ó, nós dois já temos classes completas, certo? E a próxima que fizer duas classes dá o start para o fim de jogo. Vou comprar uma carta. Comprei! Hum... Isso aqui é interessante. Vou comprar uma carta. Comprei! Ah, legal. Eu vou fazer mapa e bússola, pagando duas azuis. No caso, eu tenho essa aqui, que vale como duas azuis. Umas uma qualquer, na verdade, né? Exatamente. É, umas uma qualquer. Olha, ela tá praticamente com guia pronto. Aí, ó, a galera que tá torcendo por mim, o negócio tá feio. Eu vou pegar essa cartinha aqui, que é bem útil pra mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Não sei o que que eu faço. Eu posso terminar o jogo agora, mas eu quero... Será? Será? Eu vou comprar uma carta. Esse instrutor tá aqui no final da minha fila, eu quero botar mais gente aqui, ó. Quer saber? Eu vou. Eu vou baixar desenho e pintura, pagando uma amarela e uma qualquer. Tá bem. Então, aqui agora, a Mai... Eu ia ter que colocar tudo aqui pra cima. Você sabe que tem mais espaço pra lá, né? Pode ir. Pode ir. Ah, então tá bom. Tá mais aqui, eles, ó. A Mai, então, agora... A Mai, então, agora... Aí. Fechou a guia. Classe guia. Então, ó, um verde, um amarelo e uma qualquer. Muito bem. Fechou. Muito bem, Capitã Mai, seja um exemplo. E aqui seus instrutores, eu vou deixar assim, ó. Tá. Só pra gente dividir bem a unidade, pra lá e colocar. Tá bem, beleza. Tá bonitinho, tá bonitinho. Fechou. Show de bola. Vai, tá, pelotão. Muito bem. Então, a Mai deu start pro final do jogo. O que que acontece? A gente encerra a rodada, certo? Como ela é a primeira jogadora, a rodada encerra em mim. Então, eu tenho mais essa ação. E depois, a gente tem mais uma rodada. Ou seja, todo mundo joga mais uma vez. Então, eu vou jogar aqui, ó. Fazer a especialidade de... Essa aqui que eu quero, não. Essa aqui, não. Ah, mas essa aqui que eu consigo. Droga. Não, vou fazer essa aqui, ó. Vou fazer a especialidade de... Ah, caramba. Agora vai me faltar coisa. Mas aqui vai me dar bastante pontos. Então, eu vou fazer a especialidade de alerta vermelho. Pagando uma carta roxa e mais uma qualquer. Certo? Então, tá aqui, ó. Alerta vermelha. E eu vou terminar, então, com o idiomas. Olha que legal. Olha, só três contínuos. Como eu tenho a estrutura, eu pago uma carta qualquer. E vai ser a Laura que vai fazer essa aqui. Pra ela não ficar sem especialidades. Entendi, entendi. Show. Tá faltando... Sumiu a classe da menina ali. Ah, é. Sumiu a classe. Beleza. Muito bem. É a minha última ação. Eu não tenho o que fazer, porque eu não consigo pagar o custo. Ó, morreu na minha mão essa cartinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou só comprar uma cartinha, porque em caso de desempate, ganha quem tiver mais cartas na mão. Então, eu tenho duas aqui a mais, não tem nenhuma no momento. Eu espero que eu não precise disso. Então, vou deixar aqui. Começando, então, pela primeira jogadora. Deixa eu só virar esse cara aqui que tá me dando meus nervos. Começando pela primeira jogadora, vamos contar os seus pontinhos. Muito bem. Iniciando pelas especialidades. Primeira especialidade, eu ganho dois pontos por ícone de barraca. Então, eu tenho aqui um ícone. Olha, contem pra mim dois. Dois pontinhos. Só um, só dois. Por ícone de bússola, tenho aqui mais dois pontos. Deu quatro. Aqui, seis. E aqui, oito. Mais três pontos. Onze. Aqui, dois por... Pessoa amarela. Pessoa amarela. Tava no doze, né? Doze. Três, quatorze. Quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito. Beleza. Por azul. Não. Dezenove e vinte. Ixi, perdi. Dezenove e vinte. E aqui, por especialidade azul. Vinte e um, vinte e dois. Vinte e três, vinte e quatro. Isso aí. E agora, conta as estrelinhas. Vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove. Trinta, trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. E eu não contei isso aqui. É verdade, é verdade. Trinta e três. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Isso aí. Muito bem. Vamos ver se a minha unidade quase inteiramente de meninos, né? Só tem duas guriazinhas aqui. Quase inteiramente de meninos conseguiu fazer alguma coisa. Pessoinha verde. Eu tenho duas pessoas verdes. São quatro pontinhos. Pessoinhas que gostam de sinais de pista, de lanterna, eu tenho mais três. Dá mais seis. Foi a dez pontos. Dez pontos. Especialidade amarela, eu só tenho essa. Mais dois pontinhos. Doze. Doze. Essa aqui me dá dois pontos por especialidade vermelha. Então, vou em mais seis. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. É vitória. É vitória. É vitória. Esse aí foi então a nossa gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Vocês tenham entendido. E espero que vocês não estivessem torcendo por mim. Porque não deu bom hoje. Né? Quem sabe numa próxima vez. Esse aí é o jogo Excelência. Valeu, galera. Muito bom jogar com vocês, galera. Beijo. Até a próxima. Trinta e seis. Trinta e seis. É a sua idade? Não. Não. Trinta e seis pontos, minha gente. Obrigada por você que torceu por mim. Tá bom. Tá bom. Essa aí foi a nossa gameplay de excelência para dois jogadores. O jogo vai de dois até cinco pessoas. Cinco pessoas. Certo? Você pode jogar. Você viu que é bem rapidinho. Bem dinâmico. Entre quatro e cinco pessoas, o baralho dobra até duas vezes. Nessa partida, a gente não chegou a acabar nem uma vez. Não precisou. Não precisou acabar. Né? Porque a gente foi muito eficiente também, né? E o vídeo de regras está no canal também, né? O vídeo de regras está no canal. Eu não sei exatamente onde é que a gente põe os cartezinhos aqui. Mas o link está na descrição desse vídeo. Quer aprender as regras? Tintim por titim. Bem calmamente. Então, o vídeo de regras vai estar aqui para você assistir direitinho. Se você é do jeito, tipo uma maia assim, que gosta de aprender jogando. Então, esse aqui foi o vídeo para ti. Acho que não tem dúvida. Não tem dúvida. Quem assistiu aqui já sabe como é que joga. Valeu por nos acompanhar. Beijo. Até mais. Até.